E aí galera, beleza? Vamos voltar aqui com Expeditions Rome, vamos continuar nossa campanha. A gente chegou em Roma e agora, seja o que tiver que acontecer, haja o que hajar, a gente precisa recuperar nossa honra e salvar nossa família de seja lá o que for que esteja acontecendo. Então vamos continuar aqui nossa história. Eu não tenho nenhuma ideia do que vai acontecer na história agora, galera. Vamos fazer o seguinte, vamos adicionar pontos aqui nos personagens. Que é o que vai faltar agora, vamos lá. Eu tava adicionando ponto aonde aqui? Veterano, defensor, vanguarda. Acho que eu vou adicionar em veterano, mano. Oportunista aplica fraqueza, isso é bom demais. Pera, ele não tem ponto pra colocar? Droga, quem tem ponto pra colocar são os personagens fraquinhos. São tipo os arqueiros. Beleza. Então eu vou colocar... Skirmisher. No máximo. Não, na real eu vou pegar pinning shots. Meus ataques dão crítico. Vamos pegar aqui... Esse cara aqui é veterano. Vanguarda. Eu vou pegar bastião. Lembrando que ninguém morreu, mano. Ninguém morreu. Vamos pegar kill on ground. Isso aqui é muito bom. Cara, ninguém morreu, mano. Impressionante. Eu tô lembrando aqui da nossa missão lá na... Da nossa última missão na história foi engraçado. Ninguém morreu. Deathblow. Mais dano contra inimigo estunado. Um Sunder. Tá, esse personagem... Ele é um flag bearer, não é? É o cara que carrega a bandeira. Vamos pegar Warhorn. Chifre de guerra que vai bufar os personagens. Esse aqui é um sniper. Então não tem por que pegar outra coisa... Se não... Ponto em sniper. Vamos lá. Inventário. Essa é a coroa do Mitridates. Eu vou equipar ela. Vou chegar em Roma com estilo. Arma? Não tem nenhuma arma decente pra equipar. Bom, vambora. Vamos continuar nossa história. Vamos falar com os personagens? Hum... Eu... É. É uma visão esplêndida. Eu tenho certeza que você vai amar. Isso é o que todos dizem. Agora eu consigo ver isso por mim. Eu vou deixar você saber se eu concordo. Você está feliz de estar em casa? Sim. Eles serão muito felizes de ver você novamente, eu acredito. Eu não tenho lugar para ficar, claro. Eu posso ficar em sua casa. Talvez. Só para agora. Olha. Tudo bem. Isso é generoso. Obrigada. Onde você vai ficar em longo termo? Nós vamos ver. Talvez eu o que eu vou amar. Então eu vou ter que ir para encontrar algum lugar para estar. Mas eu acho que eu vou ficar. Se eu puder encontrar um lugar para viver. Você pode chamar muita atenção em Roma. Você acha que isso vai ser ruim? Talvez você possa me ajudar a comprar um bom romance dolar. Então eu vou entrar, certo? Hum, ok. Nós vamos ir para comprar. Isso vai ser divertido. Ela quer fazer compras. Roma ama gladiadores. Você poderia fazer uma vida na arena. Por que eu queria continuar lutando quando eu não tenho que? Lutando é uma necessidade da vida. Isso não é esporte. Ela está certa. Não vem para Roma para continuar lutando igual gladiador. Eu vou falar com a Yulia. Ei. Você parece um pouco estranha. Ah, obrigado. Só o que toda garota espera ouvir. Eu não quero voltar. Eu nem sei onde ir. Essa é a primeira vez que eu estou de volta. Ah, desde o quê? Vamos dizer que a reunião da legião não foi a razão que eu fui desguizada. A razão real é nesta cidade. Talvez eu vou te enviar em algum dia. Eu preciso descobrir algo primeiro. Ei, obrigado por cuidar. Feliz por termos voltado. Não, realmente. Ela não está feliz. Eu gostaria melhor lá fora. Eu gostaria de ter essa análise incisiva de você mesmo. É só... Em lá, eu tenho que ser alguém outro. Out aqui, eu sou apenas Yulias Caledas. Eu gosto de ser Yulias Caledas. Nós não conseguimos o nosso cara, mas nós ganhamos a guerra. Eu gostaria de celebrar isso. É, a gente não pegou o político que a gente queria, mas a gente conseguiu a vitória. Vamos falar com o bestia. O que é isso, Ligate? Você parece descontente. É uma ação que me preocupa. A idoneza correde a mente do guerrero. Você parecia... Você costumava ser um gladiador... É. Está todo mundo meio que deslocado porque está em Roma. Enquanto estava na guerra, estava todo mundo com propósito. Isso é uma excelente ideia. Não é por que você é o Legatus. Ah, ele gostou da ideia de ir para a arena, mano. Há, mas não em Roma. Eu tinha uma irmã de novo. Mesmo que às vezes eu questiono a minha própria sanidade. Ela realmente existe? Ou eu apenas me enrola de ela? Caramba, é verdade. Stockless nos ensina o que um nunca pode saber de verdade. Nós vivemos encaminhados dentro de uma cava, olhando para as sombras em uma piscina. É verdade. Ninguém pode encaminhar o bestia Tabat mais. Eu vou descobrir onde minha irmã está. Como vocês se separam? É verdade sobre a irmã do bestia. A gente não sabe se ela é real ou não. Nós dois nos tornamos como crianças. Ela recebeu um preço mais alto que eu. Porque ela estava melhor em todos os outros que eu. Eu não sei o que se tornou dela. Beleza. Cara, tomara que ele ache a irmã dele. Fortuna é uma deus cria. Isso é por isso que eu não dependo dela. Alguns eventos estão fora do seu controle, bestia. Não importa o quão difícil você procura, Fortuna pode medalar em seu negócio. O que você achou da campanha? Você é capaz, comandante. Mercado é sua dificuldade. Os inimigos existem por mais tempo que eles sobrevivem. É, mano. Ele está certo. Eu fui muito misericordioso. É, mas... É, eu cometi uns erros. Talvez eu teria matado o Aquelaus. É, ele está certo. Eu acho que eu teria matado o Aquelaus se eu fosse fazer diferente. Vamos falar com o Cineros. Você está feliz de ter voltado? Hã, biblioteca. O cara é um escolado mesmo. A gente tem que lidar com o Senado primeiro. Qual que é a primeira coisa que você quer fazer? É verdade, mano. Mas ver a minha mãe não pode ser perigoso? Hum, isso é uma decisão médica, verdadeiro. Eu vou temperar a minha preocupação. Se você puder acelerar de ser seu superior em questões de combate, você tem provado de ser sem o som de qualquer dúvida. É. Obrigado, Cineros. Vamos falar com o Kaiso Quinticus Aquilinos. Está se sentindo bem? Eu sempre tenho essa sensação estranha quando eu estou de volta. Como eu deixo algo de mim atrás lá. Hum. Agora, há uma pensão. Esse é o maçã de Lutetia. Eu pergunto se ela ainda está aqui. Uma ideia maravilhosa, Ligate. Você sabe o que? Por uma vez, eu não vou fazer nada. Nada de nada. Nada de nada. E ela será maravilhosa. Uma palavra de alerta, Ligate. Minha nada é muito desigualdade e desigualdade. Beleza. Em caso de caso, nós temos uma compaixão. Como dizem em Roma, viver com o Kaiso, viver sua vida. E quem são eles? Os pessoas que dizem isso? Beleza, mano. Chegamos em Roma. Quem é esse cara aqui? Awe, Lucullus. E a sua legião. Bem-vindo de volta. Salve, Vitus. É bom estar de volta de volta. Eu estou esperando a um bom barco e um bom barco de Carthaginian wine. Ou seja, dois. Desculpa as aceitas, eu sou Mezenga Cláudius Mão de Barro. Obrigado. Obrigado. Eu tenho certeza que você será lembrado de agora. Agora, vamos concluir nosso negócio. O consul parece atribuir o sucesso dessa campanha a você, Ligate. Assim, é o seu emprego de formalmente desbandar a legião e relinquir suas armas. Além desse rio está o pomerium, e nem mesmo um imperador victorioso pode cruzar com as armas. Sim, mano, eu preciso entregar minhas armas? Ok. Tá bom. Nossas leis são o que nos separa de animais. Você tem dado seu comandante, mas você tem retornado sua virtude. Você sempre pode ter seu comandante de volta quando o Rome precisa de você de novo. Eu me sinto um pouco pelado sem minhas armas. Isso é parte de ser um comandante. Você é um soldado lá fora, e um cidadão aqui. O rio Rubicon marca a linha sagrada onde você não estávamos de ser um guerreiro. É hora de aprender como você pode conquistar um lugar mais civilizado. Nós vamos nos encontrar em minha vila em duas noites. Há pessoas que eu quero que você encontre antes da reunião do Senado. Nós temos que voltar a sua vila de volta de alguma forma. Então, não se preocupe sobre o seu favorito Gladius. O seu guerreiro de guerra vai ser mantido em minha vila de sombra fora da cidade. Eu espero que você esteja hungry, Dominei. Lucullus é conhecido por seus feitos lavais. Não come nada até que eu tenha gostado primeiro. Eu não iria passar para os irmãos Vitellius para poisonar essa toda parte. Só para encontrar você e Lucullus. Meu Deus. Beleza. Para o que fim? Uma bleda não ajudaria contra a poison. Ah, a gente tem que vir na festa, né? Quem está aqui essa noite? Eu vejo que Tullius Kikero e Porcius Keto estão aqui hoje. O advogado Cícero, o famoso advogado. O que você está fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Não deveríamos estar nos preparando para a audiência no Senado? Beleza, vamos indo. Beleza, Fortuna. Beleza, Fortuna. Beleza, Dominei. Eu vou estar aqui se você me precisar. E aí? Está bem no tempo. Justo como um legatoso. Olá, Lucullus. Bem-vindo, filho. Depois dessa longa e ardua campanha, nossa festa é tudo que você precisa. Hum, está bom. Alguma coisa específica que eu deveria fazer? Eu acho que não. Só seja seu seu caro e tenta vencer. E, por favor, relaxe. Você tem derrotado uma armada de piratas rebeldes. Essa é uma simples dinheirão, Putty. Ok, você está certo. Claro que eu estou. Só seguire a minha liderança e você vai ficar bem. Hum, não deveríamos estar nos preparando para o Senado? Nós deveríamos, e nós somos. Essa é a nossa preparação. Os convos da esta partida não foram randommente escolhidos. O nosso sucesso, geralmente, depende da sua conducta hoje em dia. Quem são essas pessoas? Bem, você conhece o Marcus Manuquius Thermos? Ele ainda está agradecido pela sua assistência e a salvagem de sua vida. Você provavelmente lembra o Marcus Aurelius Cotter também. Sim, o Cotter, eu lembro. Ele parece que ter trazido seus irmãos, Luquius e Aurelius Cotter. O garoto no lado do lado do lado do Marcus Aurelius Cotter é o Marcus Tullius Cicero. O seu conhecimento deveria ser muito útil para você. Eu planejo ele para se tornar seu advogado amanhã. E, por último, eu também convido o Marcus Porquius Cotter, que pode ou não representar você também. Você vê por isso que foi importante para você estar aqui. Beleza, vambora misturar. Beleza, vamos nos juntar na mesa antes de sair. Eu gostaria de te apresentar a Cato e a minha própria. E sorrisse. E não caminhe como você apenas pôs um pão de medeção. Beleza. Vamos conversar com os pessoais aqui. Eu não posso correr, mano. Não tem como correr, olha só. Só anda normal assim. Eu não tenho recebeu uma convidência ainda. Eu vou deixar você saber quando ele chegar. Essa pode ser a última chance de ir. Eles vão abandonar o Calagium novamente. Aquele fulho, Silvius. Ele está empurrando o seu lucro por muito tempo. Você deve admitir que essa última orga foi fantástica, mas. Eita porra. As mulheres safadas. Você sabe que aqui Tullius Farras está planejando para ir para Pontifex Maximus? Eu fiz. Eu vi ele no Forum o outro dia, dragging a gaggle of his supporters behind you. Cotter is just home from a successful military campaign. His election is all but certain. Doubtless Cotter will be Pontifex Maximus. Farras does... Beleza. And stand a chance. Vamos conversar com o Marcos aqui. Ah, é o cara que comandava... Ah, é o cara que comandava... Você parece bem, Termos. My legs still hurts every now and then. And all this rain isn't helping. That is nothing compared to what could have been. You have my eternal gratitude. You saved my life. And the lives of my men. Rest assured, that will not be forgotten anytime soon. Você tem alguma opinião na audiência do Senado? It is pretty much out of my hands. I'd follow your Patronus's lead. Lucullus is a smart man who usually has a few backup plans. Even without solid evidence, he will be able to put you into an advantageous position. Nevertheless, I would advise caution. Watellius Scaevola, and especially his brother, Lurko, are ruthless and cunning. Expect the unexpected. Você sabe tudo sobre essas pessoas? Only those who matter. Be careful around Cotter. He's still reeling somewhat from that damage that was done to his pride. A gente salvou a vida dele, mano. Como assim ele é orgulhoso? Para um homem como Cotter, uma morte honrable de ser preferível para uma humilhante near-miss. Ah! Beleza, o Cotter é bem arrogante, então. Tá, eu vou falar com ele. Nossa personagem... Não é surpreendido que Crassus ofereceu pagar por toda a campanha. Ele está desesperado para uma vitória militares para conseguir ele ser consulado. Mas afetando uma mob de gladiadores. Isso não é muito glamouroso. Uma vitória fácil de adivinhar para os plebeianos gulibos. O savior das legionais, Lucullus Wanderkid. Eu sabia que você estaria aqui. Ah, beleza. Então seus poderes de adivinhação não são... não tem igual. Don't give me that infuriating smirk. Slither off and gloat somewhere else, will you? Excuse my brother's ill mood, Legate. This new Carthaginian wine doesn't agree with him, if you know what I mean. I am Lucius Aurelius Cotter. This is our sister, Aurelia. We're glad to make your acquaintance. We were just talking about you anyway. Of course we were. Beleza. Vou perguntar se eu fiz alguma coisa para irritar ele. Other than saving his life? Lucius! Oh, please. Let him talk, Aurelia. Let everyone witness the failure of Marcus Aurelius Cotter. The man who got himself captured and let his nephew die. The consul who had to be saved by a homeless runt. Ah, mano. Vou ser legal com ele, vai. Rest assured, meu irmão está agradecido por isso, Legate. Tava falando de mim, né? Tava falando bem de mim. Nós estávamos discutindo como você salvou a vida de meu irmão e se tornou o herói da campanha de Asia. Ah, eu não posso pegar... Eu não posso... Vou falar bem do Marcos Aurelius. Ah, mano. Eu tentei salvar o Galius. Eu me desculpe, Legate. É. Eles me disseram que você se tornou perto apesar de como, brevemente, você se conheceu. Eu vou dar a espada do filho dela pra ela, né? Vou mostrar pra ela. Oh. It's broken. This sword was my father's. It was called Krukeia Morse. You were friends with him, weren't you? However, briefly. Why don't you keep it? I think I still have the old schematics for it. Ah, a gente... I'll have a servant bring them to your villa tomorrow. A gente pode reconstruir a espada do... do filho dela que morreu. Really? Are you so eager to display your shallowness? Beleza. Well, I'm not. Beleza, deixei ele puto. Is... Peraí. A gente aprendeu um esquemático novo aqui, ó. Da espada. GG, mano. Vambora, vamos conversar com os personagens Cícero aqui, o famoso advogado. Salve. I've heard a lot about you. He doesn't care. I am Marcus Tullius Kikara. I heard a little about you as well. Is that so? Few people beyond the political circles would know of me. My reputation depends largely on who's talking. Hmm... É. To varying degrees, I'm sure. O que você faz, Cícero? I'm an advocate. I defend those whom others seek to incriminate. But I'm sure a career soldier such as you would find the topic rather boring. Hmm, I suppose that makes sense, especially considering the predicament you're in. That depends what you mean by friend. Your Patronus, Lucullus, is a consul. Many people would claim to be his friend. There's a difference between knowing someone and merely knowing someone's name, though. Are we friends? Hmm, what's that next scene? Our republic is in great turmoil. We should all aim to gather around us as many friends as possible. Beleza. Tá. Vamos conversar com o cara Marcos. That is absolutely unnecessary. I spend it all on farmlands. People need their food. Indeed they do. But what good is food if it's obtained by illegitimate means? What do you think about it, Legate? Hmm... Ah, mano, eu ando embo escada aqui. Fortunately, I know you are good at handling ambushes. Spoils of war. Unaccounted for and untaxed. Should they be used for development to feed the people of Rome? Si. A simple question. Hmm... Se as pessoas se verem passando forma, eu acho que si. A fairly strong answer, I'd say. No matter how much you try to legislate, the situation at hand will defy your expectations. Meet Senators Marcus Porcius Cato and Marcus Tullius Cicero, who will be acting as your attorney tomorrow. At least I hope so. Unfortunately, things have developed differently, my friend. I've decided to represent Tiberius Witelius Skaevola instead. Caralho, he'll represent Skaevola! Ah, mano... Certainly not me. My skill is in building a solid defense, not in prosecuting. And may I say, your case is quite weak. I do not envy whoever has to make it. Certainly an interesting turn of events. But I've heard you talking disfavorably about the Witelius brothers before. How do you justify defending them? What I justify hardly matters. I seek to represent them to the best of my ability so justice can be served. Cara... Eu não vou perguntar se é imoral defender alguém que você sabe que é culpado, que essa é a profissão do advogado criminalista. Essa profissão existe por causa desses advogados do Romanos. Hum... Acho que é o que faz sentido, né? Precisely. As regras existem por uma razão. As regras do sistema. Uma deve entender as razões para desafiá-las. As regras nunca devem invalidar as razões por sua existência. A moralidade é além da lei. Ligate, quais guias você seguiu quando você teve que decidir o sucesso desse Triarchus? Por que você deixou ele viver? Hum... Não tinha evidência que provasse a culpa do cara. Eu não ia matar o cara. Nosso sentimento muitas vezes se orientam para o caminho moral. Eu me pergunto, exatamente como utilitário você está em sua pensão? Eu ouvi que você teve a oportunidade de abrigar uma guarda proteger um espionista. Stop interrogating o cara, Cato. Não todos devem aderir aos seus altos standards. Hum... Eu tive essa opção. Yet, você não tomou. A importância compara com dinheiro não tem valor. Um ponto bem tomado. Depende sobre o denário, eu acho. Por isso, eu não comprei. Bem, senhoras e senhores, essa discussão já se tornou muito hipotética para os meus gostos. Eu pedi um bom dia. Vale, Kikarov. Até amanhã. Uma pergunta final antes de eu retiro. Você e suas perguntas, Cato. Eu acredito que se você pudesse entrar o pomerio completamente armado. Por que você não fez? Ah, mano. É porque a gente está em Roma, né? Eu escolhi não entrar armado aqui porque a gente está em Roma. Exatamente. Isso foi uma conversa interessante, senhoras e senhores. Eu te agradeço por isso. Mas agora, com sua permissão, eu vou sair. Valeu. Valeu, Cato. A gente impressionou os caras. A gente teve uma espécie de primeira impressão que valeu a pena aqui. Não temos suficiente de evidência para condenar o Vitellius Caiola. Mas eu vou tentar amanhã no Senado. Espero que eu possa segurar o Cato. Você deve ir para a sua vila. Beleza, senhoras e senhores. Caiola ainda estão guardando isso. Beleza, não se preocupe, eu vou tomar cuidado. Oi, Jupiter. Não se derrubou. Pire algumas pessoas. Só se se cuidar. Beleza, mano. Deu tudo certo aqui na festa. A gente fez uma primeira impressão que foi boa. Vamos conversar. a gente conheceu voltar. A gente tem que se preparar para o julgamento amanhã. Olha, o mapa mudou, galera. Nossa, olha o mapa, cara. Equilinus, Esquilinus, Viminalis, Quirinalis, Campos Martius. Nossa, mano, mudou. Muito massa. Vamos para a vila. É a casa dele. Vamos para a casa do mesenga mão de barro. Será que a gente vai ser bem-vindo? Ah, essa é a Deaneira. A Deaneira disse que ia vir com a gente. Olha, vou usar o meu charme com eles. Ah, esse cara, esse cara eu acho que eu sei quem é. Marcelos é o cara do Escaévola que estava lá na Escola de Gladiadores. Você tem uma boa memória para as faces, Ligati, mas eu estou em ordem de não deixar ninguém entrar. Quem é esse cara que está chegando? As of right now, those orders are null and void, Lictores. This imobile property belongs to this man. Senator Carto? By order of the Senate, the property rights of this Ligatis are approved. From this point forward, as part of Amilias, he alone can exercise the rights of Ussus, Fructus, and Abusus. But, but nothing. That is if you want to see tomorrow. As you command. Not me, as he commands. My apologies, Domine. Beleza, mano. It will not. Welcome home, Wale. Until next time. Caramba, mano. O senador Carto apareceu do nada. I've missed you so much. And devolveu my rights. You are great. Devolveu my property. Are you eating well? Has he been eating well, Cineros? He has, Domina. A mãe dele, mano. Do tell your mother how much you missed her. Muito, mãe. You were always my favorite. Don't tell your sister. Tell me about the war. I heard some of your friends died there. Killed by pirates. How did you survive? Ah, tive sorte e lutei muito. So am I. You can't guess how glad I am. But did you like the life in the Legion? Do you want to be a career soldier? Ah, eu gostei. Eu amei, mano. I was afraid you'd hate it like your father did. But it seems you're more of a warrior than he was. Domina, with all due respect, I guess the Legatus has his own questions. Am I wrong? Hmm, como que os Kaevola tratam você? They were polite, mostly. Except for the fact they wanted me confined to this villa. I guess having me walking around the streets was too much of a risk. Once you were out of the picture, he had no reason to antagonize me, though. Hmm, você realmente acha que eles teriam me matado? I do. And the Coolis agreed. It was a sinister plan to take over our family. But now you're here and everything will be fine. Onde está aliviando, né? I haven't seen your sister in months. Skyevola doesn't let her out of his summer villa. She's pretty much in prison there. Ah, eu tô feliz de ver você viva, mãe. It's good to have you home. And for it to be our home again. Now that you're back, we have a lot of work ahead of us. Oh, listen to me. You just got here. Go on, take some time to settle in. Let me know when you're ready to get to work. Ok. Chegamos. Caralho. Tamo aqui. Peineira tá aqui. Eu tô aqui com a mamãe. Beleza. Fale com sua mãe quando estiver pronto pra encerrar o ato 1. Nossa senhora. Vamos colocar uns pontos aqui de skill no personagem. Vamos pegar o oportunista. Vamos colocar ponto no nosso personagem de tancão aqui. Proteção. Redireciona status, effect. Isso é bom pra caralho, mano. Vou pegar isso aqui. Vou pegar tudo de vanguarda. Cineros é médico. Não tem por que pegar outra coisa pro Cineros. Eu podia pegar umas habilidades de dar porrada, né, pra ele. Tipo, veneno, chance dos ataques aplicar. reviver, mano. Nossa, reviver é muito bom. Reviver é muito bom. Eu realmente revivo o personagem que caiu no chão. Sim, isso é interessante. Olha o bestia que feio, mano. Nossa, que personagem feio. Tadinho. Assassino, duelista. Eu peguei uns talentos meio merda. Eu vou pegar sneak attack. Uma habilidade de dano. Pronto. Depois eu vou pegar focos. Primeiro eu vou pegar esse aqui, depois eu vou pegar focos. Nossa, o gráfico tá muito feio. Vamos pegar isso aqui, Glancing Shot. Beleza. Deionera. Nossa, que menina feia. Pro Scredo. Vamos pegar the best defense, que a gente aumenta o dano do escudo dela. Isso aqui é muito bom, mano. Essas habilidades são muito boas. Daunt. Essas habilidades são boas. Tá bom, vamos falar com o Cineros. Ah, beleza. O nosso vinhedo tá vendendo bem. A pergunta é o que nós vamos fazer com esse vinhedo. É certamente custa mais do que o que nós normalmente vendemos. É o melhor tipo de problema que tem. Pode ser uma boa ideia visitar alguns dos mercados no mercado. Antes de sair, há uma pequena coisa que nós temos que decidir. Um bom vinhedo merece um bom nome. O que devemos chamar esse? Minerva's Wisdom Minerva's Wisdom é um bom nome. Muito bem. Isso sendo terminado, você deve ir e falar com os mercados Beleza. Tá, depois eu falo. Eles foram silêncios por um tempo agora. Silêncio, isso ainda é um tipo de... A nossa posição é bem segura. Eu não tinha dúvida. A nossa legislação... Eu não sei. Agora que o seu pai não é mais... Tá, beleza. Beleza, mano. Eu preciso agora dialogar com os outros personagens daqui, não é? O que a águia tem aqui? A águia muda a cor das coisas. Eu tenho umas missões pra fazer. O vinhedo é buscar alguém que possa vender o meu vinho. Encontrar o Kaiso que é aquele amigo nosso soldado. Ah, se encontrar com o Bestia pra ele poder estudar. O Bestia chamou a Kali e dá pra sair. Olha só, interessante. Tá. O que que tem aqui nesse lugar? O que que tem uma vassoura aqui na parede pra gente tocar? Nossa, mano, vou pegar. Foda-se. Pronto, peguei uma vassoura. É uma arma agora. Na mão de um guerreiro é uma arma, não é só uma vassoura. Vamos descer. Não tem nada pra gente... Eu poderia só encerrar o ato 1, mas eu não vou encerrar, não. Eu vou andar um pouco aqui. Ah, os caras tão felizes porque eu voltei. O que que tem aqui, mano? Esse lado aqui? Ah, não tem nada aqui, não dá pra entrar. E aqui, desse lado? Eu vou vir pra cá. aqui é onde fica a cozinha. Uma faca de cozinha. Vou pegar. Nunca se sabe, vai que a gente precisa lutar. tão preocupada por você. Cadê a irmã dele, mano? Eu tinha que... Ah, a irmã dele tá morando na casa do senador Skyevola, que é o marido dela. Provavelmente, ela não vai aparecer nesse ato aqui. Vamos conversar com os personagens aqui. Antes de... eu vou falar... Eu estou muito feliz de ter ridos desses lictos. Como é? O jeito que eles me olham. Hum... Em algumas formas é. Em outras, não é. Hum... A cidade é grande. Eu nunca vi algo assim. E tem tantas coisas para comprar. Tantos diferentes pessoas. Eu amo isso. mas tem uma forma estranha de que as pessoas falam comigo. Não porque eu sou estrangeira. Eu penso... Mas porque eu sou mulher. Isso eu não gosto. Hum... Ela não gosta do jeito que ela está sendo tratada pelas pessoas. Você não gosta do vestido? Ah, o vestido parece legal nela. É normal em Roma para as pessoas importantes para fazer tantas avanças em seus guardas? Hum... 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 É bom que nós não somos normais, então. Eu flirtei com ela, ela percebeu. Será que ela vai ficar na vila? Eu gostaria disso. Se ela estiver bem com você. Essa vila é incrível. Tão tantas statues e péssaros. Eu amo seu jardim. É tão lento e verde. E... A fonteira me calma. Beleza. Então a Deianeira vai ficar. Vamos se encontrar com o pessoal. para alimentar as roxas? Eu sou. Isso é algo que eu deveria saber. Cara, esse lugar é grande, mano. Tá. Vamos fazer essas side missions. É, de se encontrar com o pessoal que vai comprar o vinho e tudo mais. Beleza, ruas, senado, essa é a vila. Vamos no mercado. Vamos nas ruas do mercado. O loading tá diferente. Tá mostrando legionários diferentes no loading. Interessante. Cara, esse foi apenas o ato 1, mano. Toda a nossa história na Ásia menor foi o ato 1. Eu tô muito feliz de saber que esse jogo é maior do que eu pensava. Vamos conversar com os mercadores aqui. Sente sob o vento? Eu vou atender à sua saúde. Salve Legate, você está procurando suprimentos médicos? Eu sou um cirurgião, especialista que cura as boas e tratando as boas severas. Diga-me o que você precisa e eu vou te dar com tudo. Todo healer que eu conheço rêve de ir para a guerra com as legionárias, mas boas eu não caro o ato de ir eu tenho algumas lixas. pôtla também poderia provar de ir para isso. Ah, esse cara ele é um um cara que cura especialista em curar ossos quebrados. Vou comprar umas bandagens, vai. Vou comprar umas 10. Pronto, confirmar. Obrigado. Vamos esperar vermelhas. Vamos vir aqui no meio. A irmã dele, Liviana. Bonita. Eu tô bem. Bom ver você também. Eu tô bem. Bom ver você também. Eu tô bem. Bom ver você também. Skyevla está me tratando de impressionante bem. Eu não sou a que foi na guerra. Eu estou começando a pensar que o seu irmão Lurko quer que eu esteja ao lado dele. Skyevla está tentando manter seu irmão de mim. Eu posso poder usar isso para nossa vantagem. Eu tenho medo de não ter muito tempo. Eles me seguindo todos os meus movimentos. Quem tá seguindo você? Lurko e seus homens. Ele insiste que seja minha própria segurança, mas... Há algo desentendente sobre o seu sorriso. Eu não sei o que é. Eu acho que o Lurko é mais perigoso do que o Skyevla até lá. Ele trabalha todo o seu negócio e todos atendam como eles trabalham para ele. Mesmo meu husband lictus. Hum. Como você sabia que eu estaria aqui? Um pouco. o que você acha que Skyevla tá planejando? É difícil de compreender. Ele acta como se ele é um homem sem ambições. Nós sabemos que isso não é correto. Eu acho que eles estão trabalhando em algo. Infelizmente, a paranoia reina na Vila Witellia. Eles cobram suas tracas bem e escutam tudo, mesmo de suas pessoas. Ela coletando informação pra mim, né? Tecnicamente. Beleza. Não faz nada. Fica na tua. caramba, a irmã dele é muito esperta. A irmã dele manja de jogar o jogo aqui. É só eu? Não é você, o pão está ficando pior. Eu também noticiou. Então, você me encontrou de novo. Você é um cifreiro. Você é apenas um cliente do meu smithy. O conflito da sucessão está interrompendo o suprimento. Eu só porque você nunca conheceu nenhum dos meus competidores, eu tenho certeza. Eu não suponho que você está no mercado para algumas ferramentas. Não há mercado para essas ferramentas em tempo de paz. E, claro, as armas não são permitidas dentro do pomerium. Diga-me o que, eu tenho algo aqui que você pode estar interessado. Você ouve a legenda da Ankylia? Bem, eu vende uma réplica criada por Pompilius. Ou talvez seja a original. Quem sabe? do céu. Mas, você vê, mesmo uma réplica antiga e histórica como é, é valida uma pequena fortuna. Se nada mais, é um artefato de uma idade quebrada. Cara! Então, se você comprar ela de mim, você deve cuidar de ela. Ele quer me vender uma parada... Será que eu tenho dinheiro para comprar? Réplica é tão sabre em negócios como você está em guerra eu vejo. Eu tenho uma assistente, minha filha. Ela é tudo que posso adicionar. Mas, hoje, ela está com sua professora aprendendo História ou Grieco ou alguma outra tão grande mentira. Beleza, espera aí. Quanto dinheiro eu tenho? Eu tenho três mil. Eu acho que eu vou comprar essa réplica desse escudo. Cala a boca. Deixa eu ver. Nossa senhora, que escudo roubado. Olha esse escudo, mano. Que escudo roubado da porra Caralho Que escudo roubado Valeu a pena gastar dinheiro com isso, então Tá, vamos dar uma olhada aqui antes da gente Vazar Que lugar é esse aqui? Ah, esse lugar é o que eu encontro o meu amigo, tá Não, primeiro vamos dar uma olhada no negócio do vinho Que eu vim buscar aqui Que eu vim vender o vinho aqui Cara Caramba, mano É, então Aqui é esse, cara O cara que eu vim vender o vinho Caramba Caramba Caramba, eles todos gostaram do meu vinho Beleza Por que eu deveria aceitar a sua oferta, Quintus? Eu sou um contrário honesto, Legate Meu pai tinha que lidar com o seu pai antes que o outro de nós foi nascido Eu vou vender o seu vinho para os melhores clientes e pagar por tudo isso em frente Hum, esse cara é amigo da família Córdius, por que eu deveria aceitar o pagamento desse jeito? Hum, a oferta do cara é generosa A desse daqui de laranja, ele quer pagar muito caro Cara, acho que eu vou vender para o Quintus que é amigo da família, velho E que você sabe o que é bom para você Hum, eu posso usar esse diálogo de logos aqui Que isso, mano Eu vou fazer com o cara aqui, mano Gê, 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 mano Fizemos o melhor negócio possível aqui Eu usei logos para fazer ali o diálogo maneirinho O Minerva's Wisdom é o meu vinho Legal Legal, mano Tá, vamos fazer uma outra missão aqui A missão do... Do nosso amigo aqui Vamos lá Por enquanto tá suave, mano As missões aqui em Roma parecem bem legaisinhas Bem simplesinhas Eu tô gostando de Roma Tá bem legal Vamos lá Eu vim, porra Eu costumo aparecer sem avisar Ele tá Aos caídos Vamos lá Vamos lá, bebe mais um Caralho, mano Ficamos bêbado Ficamos bêbado A piada dele, mano A piada dele, mano Ele teve em vários lugares, o Kaizo Esse vinho é bom Já pensou em se aposentar? É, pode ser, mano Ter uns filhos, casar, aposentar É legal Não me Eu sou um adventurer At heart E um adventurer Never rest Sure, life Is full Of pain And misery Mas é Also full Of beauty And wonder You should Endure The former And live For the latter There is so much To experience Still To people like us Settling down Is like death Something You don't long For Nor expect Another drug Domini That will be all So Actually I wanted to talk to you, Domina Maybe Perhaps retreat to a private chamber I, mano Ela quer falar com ele no lugar Será que essa mulher vai tentar matar ele? I know It's a blessing And a curse Out with it, woman What do you want? I I think I am with child Ih, mano Ela tá grávida Oh, vou ficar quieto You are the father of my child Future child Don't you remember me, Aquilinos? What? Ih, caralho Caralho Isso é verdade? I I don't know I've never seen this woman In my life You told me You would not remember me Afterwards And I respected that in a way But now I need your help Marcellus Weepsanius Doesn't like his girls Giving birth He's a cruel man I remember how kind you were to me My child deserves better Our child Even if you don't want to have anything to do with me I want our child safe And away from this shithole Will you save me? Caralho, mano Caralho, mano Será que é filho dele mesmo? Nós poderíamos comprá-la se você quiser Você realmente não se lembra dela? Puta merda Você acha que ela estava falando a verdade? Talvez Não, não totalmente Em tempos como esses Eu desejo que a Calida fosse aqui Aquela mulher tem um maluco Por ver uma mentira Provavelmente não Mas o que se ele realmente é meu filho? O que você vai fazer? Eu não sei o que fazer de qualquer coisa Eu tenho que pensar Deixe-me saber se tiver algo que eu possa fazer para ajudar Obrigado, meu amigo Isso significa muito Você vai Eu, de repente, tenho muito a pensar O que você tem que pensar Cara Na moral, velho Será que esse bebê é dele, cara? Tadinha, cara Tadinha da mulher Ih, a mulher derrubou o vinho aqui Vai ser Vai apanhar essa mulher Tadinha dela, mano Será que esse bebê realmente é dele? É foda, mano É foda mesmo Vamos levar Vamos ver o bestia sendo educado É, é O bestia Vambora Vamos lá no senado Dá uma olhada no bestia Pera Ah tá, o bestia tá aqui O bestia vai ser Vai estudar Junto com o Cineros Eu vou fazer todas essas side missions, galera Antes da gente avançar a história Não tem por que não fazê-las Pera, eu tô com o bestia Ah, que legal, mano Eu tô no senado com o bestia GG Me fala de novo a pergunta Ah, mano Sobrevivência Significado da vida A razão não é pra você saber, né Olha, é verdade Tem um propósito Te deixa mais forte O primeiro princípio Ou como distância Que você acha que o segundo princípio Mas pensar sobre isso é o primeiro passo em encontrar um propósito de um. As opiniões são divididas. Alguns dizem que o primeiro princípio é a água. Alguns dizem que é o vento, fogo ou a terra. O que você acha que o primeiro princípio pode ser? Eu nunca vi o vento derrubando uma casa. Quando a montanha racha, fogo sai da terra. E é verdade. Vulcão, no caso. Tudo vem da terra, de fato. Qualquer uma dessas pode ser verdade, não é? E isso é o que diz o Empedocles. Ele acredita que qualquer ou qualquer dessas pode ser a resposta. Depende da situação ou pessoa. Mas eu acredito que isso seja uma resposta não. Talvez todas podem estar corretas? O direito é definido pela existência dos erros. O direito é a ausência dos erros. Se tudo é certo, então nada é certo, pois nada é errado. É verdade, mano. Então... Hum... Não pense de água como o mesmo. Anaximandros diz que o primeiro princípio é fluid e water-like. É o indeterminante, boundless. Ele chama-se o realm do infinito, que é em forma de forma de forma. Quando as coisas existes, elas se tornam finitos. Mas quando elas cessam de existir, elas voltam para a água do infinito. Hum... Aquilo que não existe não pode ser confiável. O que você ainda não viu ainda, pode ainda existir. É verdade. É verdade. Quem sabe? Pensar sobre o primeiro princípio é uma forma de pensar sobre o mundo. E apenas por saber o mundo, claramente, você pode... ... saber você mesmo. E por... É mesmo. Talvez eu possa encontrar minha irmã me conhecendo assim. É verdade. Ele que conhece ele e outros, pode certamente fazer melhores decisões. Só então você pode confiar em suas ações. Só então você pode ser um bom homem. Só então você pode ser livre. Eu não me sinto livre. É, tal... É... Se eu fosse o Best, eu diria isso. Que ele ainda tem que achar a irmã dele. Talvez porque... ... a sua mente... ... não é livre. Um homem que não é permitido fazer o que ele quer... ... pode ser um homem realmente livre? Hum... Eu quero achar a minha irmã. Porque você é livre de olhar em qualquer lugar, mas você não sabe onde começar. Às vezes, uma abundância de liberdade pode ser tão restritação... ... quanto o que o que há. Você pode procurar sua própria felicidade... ... mas quando isso vem ao custo de alguém outro... ... você pode ser chamado um bom homem? Isso que o Cineros falou... ... sobre a... ... é... ... o excesso de liberdade... ... tirar o propósito... ... é verdade. Quando eu jogava Minecraft... ... eu... ... não sabia muito o que fazer no começo. E aí eu fechava o jogo. Olha... Hum... Todo mundo tem uma história diferente. É verdade. Mas talvez existe uma comunidade... ... em todas as formas de felicidade. A felicidade... ... é a absence... ... da misericórdia. Se você não sabe como fazer pessoas felizes... ... então... ... você pode tentar eliminar a misericórdia. Por isso... ... você pode ser... ... um bom homem. Isso é verdade, né? Hum... Eu não ficarei livre... ... enquanto eu não encontrar a minha irmã. Ou... ... se você concluiramente... ... decide... ... que você nunca será capaz... ... de encontrar ela. É o seu objetivo... ... na vida, bestia. Justo como a sua irmã... ... você está... ... em parte... ... no meio de ideias. Você não será completo... ... até que você... ... ela... ... ou ela não. Beleza. Nosso pai nos vendeu... ... o preço dela... ... duas vezes mais alto... ... do que o meu. Você é um filho... ... bestia. Ninguém... ... vai te manter... ... em conta... ... do que você pensou... ... então. Hum... ... um homem virtuoso... ... tem que ser... ... responsável... ... pelos seus pensamentos. Nunca esqueça... ... que as ações... ... sempre falam mais... ... do que pensou... ... ou palavras. Quem sabe... ... quem é sua irmã... ... agora? É mesmo... ... a irmã dele pode ser... ... qualquer pessoa, né? Hum... Hum... ... ela tem uma marca... ... na bochecha. Você quer que eu... ... seja honesto? Fala a verdade, Cineros. O que importa... ... não é... ... se você encontrará... ... ela... ... mas... ... o que você... ... vai fazer... ... se você encontrará... Olha... Obrigado. Você está bem-vindo... ... Disquipule. Eu só posso... ... perguntar as perguntas... ... é você... ... que deveria encontrar... ... as respostas. É, mano... ... meio que o Best... ... já tem esse dilema... ... de vida... ... ou ele acha a irmã... ... ou ele não acha... ... mas... ... que diferença faz... ... no fim das contas... ... eu quero muito que o Best... ... já ache a irmã dele... ... eu acharia que ser... ... eu acho que seria tipo... ... legal pra caralho... ... ele achar a irmã dele... ... vamos... ... vamos vir aqui na... ... uai... ... como assim... ... cálida e deianeira... ... não era... ... ih mano... ... peraí... ... ih... ... ih... ... vambora... ... vambora vai... ... não tem muito o que fazer aqui... ... será que eu vou... ... eu vou ter que escolher uma das duas... ... pra romance? ... ih... ... eu vejo ele... ... por fogo... ... falando com seu amigo... ... vamos encontrar uma maneira... ... de deixar ele... ... fácil... ... a cálida vai se encontrar... ... com o Best... ... no encontro... ... nossa... ... que lugar é esse mano? ... será que vai ter combate aqui? ... com os personagens desarmados... ... ah... ... não vai ter não... ... tá... ... bora falar com o Best... ... você veio... ... e você trouxe... ... da Nera... ... o Kalidar está me mostrando... ... essa cidade é grande... ... grande do que eu pensava... ... nós vimos muitas vestes... ... algumas de elas... ... na verdade... ... ó... ... mas... ... é jogo... ... e qual tomava? ... né... ..., e eu gosto do nosso grupo? ... é um lugar... ... sagrado para guerreiros... ... o Real bones não me建 기�a essa ? ... é o casamento. ... para essas baturasSuave? ... alguma coisa aести seu tempo... ... nas criaçãons da guerra... ... é um lugar sagrado para guerreiros... O que é isso, mano? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Por que você não seguiu até aqui? Você é um criminoso. Você é uma desgraça da nossa família. Por causa do que você fez, todos serão ínfamos. Como assim, mano? Esse é você falando ou é o pai falando por você? Só que eu posso falar para a nossa família agora. Matou quem? Acidente. Foi um acidente. Quando você derrubar um jugo de água e se despega, isso é um acidente. Quando você derrubar seu próprio marido e despega sua escada... Bem, eu acredito que eles chamam isso de murder. O pai está morto. Eu acho que ele morreu de desculpa porque a sua única filha acta como se ela fosse um homem. Ahn... Nossa, mano. Eu vou pedir desculpa, né? Não importa. Os mortos não voltam. Béstia, conheça a Aulus, meu irmão mais novo. Ele está aqui para me prender. Caramba! Caramba! Por quê? Ela matou um homem. Eu mato homens todo o tempo. Quando eles merecem isso. A Roma não se vê gentil sobre as mulheres que matam homens. Não importa o quanto o homem mereceu. O mereceu? Eu não percebi que a casamento era uma ofensa capital. Olha... Ele estava me tratando como escrava. Me proibiu de praticar arquearia. Quebrou o arco que você me deu. Mano, ela era tratada como escrava pelo marido. Ele era seu marido. Ele é permitido fazer o que ele quer. E você ainda não é permitido matar ele. Yulia, por favor. Eu não quero ver você se desculpa. Surreira de paz. Isso parece uma desculpa, pequeno homem. Desculpa a pessoa errada pode te matar. O que? Você é sua amada gladiadora ou algo? O que você quer dizer? Normalmente, o que eu digo. Mano, eu não quero que o irmão dela morra. Eu não quero que o Béstia mate ninguém. Inocente? Eu nem consigo te reconhecer. Minha irmã era uma pessoa gentil e feliz que sempre... Música Isso, ela fez, não? Em volta de volta, sempre foi você que foi morta. Isso não foi justo. É, ela protegia ele do pai que dava porrada neles, né? Agora é a vez dele proteger a irmã. Muito bem. Eu vou tentar convencer a mãe. Nós vamos deixar, então. Yulia, não se preocupe. Caramba, convenceu. Você lidou muito bem. Por que ele deixou? Mas parece que ele não sabe como. Nossa. Beleza, mano. Caramba, então tipo... Os personagens tem problemas familiares bem fodidos, mano. Será que poderia ter descambado numa luta e poderia ter morrido um monte de gente aqui nesse lugar aqui? Se eu não tivesse feito o diálogo correto. Caramba, ainda bem que eu fiz o diálogo certinho. Vamos encerrar o ato 1. Vamos lá encerrar o ato 1, galera. Eu pensei que fosse algum encontro entre o Bestia e a Kalida. Tipo, um encontro... Um romance, mas... Deu essa merda aí. Vamos embora. Vamos embora entrar na casa. Vamos falar com a Júlia. Vamos falar com a Daianeira. Isso é algum diálogo. Não, não tem nenhum diálogo novo. Vamos embora. Na cozinha. Vamos na cozinha falar com a empregada que a irmã dele falou pra encontrar. A empregada que ia mandar as instruções de como eles iam se encontrar. Ah não, esse é o Cineros. O Cineros. O Cineros. É certamente uma experiência diferente do que você ensinou e a sua irmã. Para um observador, Tabat pode parecer slow, intratável... Ou, dare I say, stupid. Não é mesmo. Não é louco. O Cineros elogiou o bestia. Beleza, vambora. É, não tem nada pra pegar aqui, né? Então a gente só precisa encerrar... Encerrar o ato 1. Pensei que a gente fosse encontrar com a serva que a irmã dele falou, mas... Parece que não vai ser agora, não. Depois que a gente... Bom, vamos encerrar então ato 1. Encerrar ato 1, mamãe. E minha irmã Liviana. Caramba, ainda assim eu vou... Ainda assim eu vou retribuir. Eu vou manter isso em mente. É isso? Mas o que é isso? Não se preocupe, Claudiana. Ninguém pode harmir a sua família por tanto tempo que eu esteja vivo. Tudo vai ser bem. Beleza, mano. Recuperamos tudo por direito. Agora a gente só precisa... Ter provas pro Skyévola ser punido pelos crimes dele. Ato 2. África. Não. Cinco anos passaram? Não, mano. Eu recebi 6 mil denari pela produção do vinho. Bom, galera. É o seguinte. Eu vou encerrar por aqui. Beleza. Todas as missões completadas. Side mission tudo feito. Eu vou encerrar por aqui, galera. Caramba, mano. Cinco anos se passaram. Será que o filho do... Do coisa nasceu? Será que o filho do... Do Quintus nasceu? Caramba, aqui. Sei lá, mano. Bom. Vamos encerrar por aqui. No próximo vídeo a gente volta com Expeditions Rome. Beleza? Então, galera. Falou. Mano, tô gostando muito desse jogo aqui. Tô muito ansioso pra gente fazer a nossa expedição na África. Beleza? Então, falou. Falou.